Opa, no ar mais uma edição do Metal TV Notícias, lembrando sempre pra você seguir o SMC nas redes sociais e se estiver assistindo pelo YouTube, já sabe né, inscreva-se no canal, dá um like no vídeo e ative o sininho pra receber as notificações da Metal TV. Agora sim, vamos pra vinheta! Mobilizações da campanha salarial 2021. O sindicato lidera a Assembleia nesta sexta-feira, 1º de outubro, às 7 da manhã, com os trabalhadores da CNH na cidade industrial de Curitiba. O SMC vai apresentar a proposta do BH, negociado com a empresa, inclusive teve reunião nesta quarta-feira, e logo após essa proposta vai pra votação online através da ferramenta Vota SMC, ok? Continuando aqui na campanha, hoje de manhã teve reunião com duas empresas, com a Léo Gap, lá tinha sido recusada uma proposta em votação online nesta terça-feira, essa proposta do acordo coletivo de trabalho, então logo após teve uma negociação, teve mais uma rodada de negociação e a empresa apresentou uma contraproposta. Essa contraproposta, no entanto, vai pra votação na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Lembrando também, teve reunião com a empresa Roche, na cidade industrial de Curitiba também, para tratar sobre as negociações da PLR, da Tabase e a previsão a que negocie esses dois detalhes no final do mês de outubro. AudioJungle 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 LiveSMC, nesta quinta-feira, A live debateu aí, abordou a proposta que engloba PDV, PDI, lay-off e redução de jornada na Renault, proposta essa aprovada nesta quarta-feira em assembleia na Porta de Fábrica. E, para abordar esse assunto, a live mostra uma fala do presidente do SMC, Sérgio Butchka, e também uma entrevista com o Ezequiel Romão Pereira, o formigão diretor aqui do sindicato. Vale a pena assistir, dá um confere lá, tanto no YouTube quanto no Face do SMC. Tá chegando a hora da verdade na primeira liga SMC de Free Fire. Neste sábado, dia 2 de outubro, a partir das 13 horas, será disputada a grande final com transmissão pelo Face e pelo YouTube do sindicato. Isso mesmo, os melhores, os pacificados aí de cada etapa, das 6 etapas realizadas até agora, vão disputar essa grande final nas modalidades individual, squad, squad, gostou? Squad, squad, ou equipe, como você queira, e também por dupla, ou duo, como chamam. Então, dessas 3 modalidades, vão disputar essa grande final, lembrando aí, com transmissão pelo Face e pelo YouTube do sindicato, a partir das 13 horas. Anota lá, 2 de outubro. Tá aí, você conferiu os principais destaques dos metalúrgicos da Grande Curitiba, desse finalzinho aí de mês, 30 de setembro. Nós ficamos por aqui, e encontramos você na próxima edição. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.